Que doce voz tem meu senhor, voz de amor tão terna e graciosa Que enche o coração, traz consolação Que só o crente goza Chamou-me não só uma vez Tantas té que eu triste e humilhado Pude a voz ouvir Pude então sair das garras do pecado Qual o maior prazer que ouvir dizer Vem meu filho, vem escutar O que fiz por ti Tudo que sofri na cruz Pra te resgatar E ele ainda hoje a chamar Sua voz me indica o caminho De vencer o mal com firmeza Tal que nunca estou sozinho Qual o maior prazer que ouvir dizer Vem meu filho, vem escutar O que eu fiz por ti Tudo que sofri Sofriu Na cruz Pra te resgatar Na cruz Pra te resgatar Na cruz Na cruz Na cruz Pra te resgatar 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 Obrigado.